Ouvindo a música, sentindo o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que se faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destruo meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, dá divadada pro seu Deus Fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus, dos seus Chama que destrói, corrói o que é belo, tudo o que faz bem Controle suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar